Acabou a igreja. Acabou. Acabou a igreja. Como é, Larissa? Pega essa parte aqui, ó. Aguentou um pouco da tela enquanto a gente sair. E aqui, o cara aqui vai ficar desalojado, hein? Pode botar, entendeu? Vem na casa? Não, tá ficando aqui no carro da garagem. Pega o nome dele.